Adriana Zanotto Revisional 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 Bom, vou contar então a história da descoberta dessa nova espécie e todos os desdobramentos na vida cotidiana de alguns peruanos, ou melhor, dos limenhos lá no Peru. Dizem que a diferença entre um autor de novelas, um escritor de novelas, e os pesquisadores que publicam artigos, enfim, é que os autores de novela contam o assassino só no final. E a gente conta nas primeiras páginas dos nossos artigos. Então, apresento oficialmente para vocês o lombo marinho peruano, que cientificamente ainda está em processo de batismo, mas logo, logo vai sair essa informação. Essa espécie, ela habita então a costa norte do Chile, e costa sul e central do Peru. E toda essa história começou em 97, quando eu fiz meu primeiro estágio internacional no projeto da São Juan, localizado a 600 quilômetros ao sul de Lima, na cidade de Marcona. Um projeto que recebia jovens de todas as partes do mundo para estudar a biologia reprodutiva dos lobos marinhos que habitavam a costa peruana, principalmente em função do fenômeno El Nino. O fenômeno El Nino causa grandes problemas na região do Pacífico, eu já vou explicar mais um pouquinho sobre isso, e as praias habitadas por essas espécies, e também por golfinhos, baleias, naquela região, eram e ainda são tomadas por essa fauna em anos de não El Nino. Quando acontece El Nino, acontece isso. Praias tomadas por cadáveres, por corpos, por esqueletos, por crânios. E justamente nesse ano, eu estava fazendo meu primeiro estágio lá. O El Nino, então, é o aquecimento, é um fenômeno oceanográfico que envolve o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, que atinge diretamente a costa do Peru, do Equador, norte do Chile e as Ilhas Galápagos. Obviamente, ele tem outros efeitos, principalmente nas teleconexões que envolvem o globo inteiro, mas nessa região, o impacto é direto e causa uma grande mortalidade. Fundamentalmente, porque esse aumento de temperatura na superfície do mar causa migração mais ao sul e mais para a parte profunda do mar de uma espécie que é base da cadeia alimentar de vários vertebrados marinhos, que é a antioveta. Essa migração, ou o completo desaparecimento dessa sardinhazinha, leva a uma grande mortalidade de todos os vertebrados que se alimentam. Pinguins, lobos e lães marinhos, golfinhos, baleias. A gente pode perceber com essa figura que houve um declínio em 97 de 50% a 80% das populações originais de vertebrados na região. Ou seja, o El Nino causa um grande problema de mortalidade nos anos de maior intensidade. Aproveitando, de alguma forma, essa mortalidade, principalmente com relação aos lobos marinhos, eu coletei todos aqueles crânios que vocês viram em muitos outros mais, em outras praias na costa do Peru e montei uma coleção para aquele projeto. E decidi dar uma olhada na morfologia do crânio, do tamanho e também nos genes desses animais. E, posteriormente, nos anos que se seguiram, eu estudei essas características, comparando com outras espécies, populações, nos museus, no mundo afora. E descobri que esse bicho era singular, que era diferente de todas as espécies já conhecidas. Então, publiquei o primeiro artigo com esse tema. Essa espécie é nova e já está ameaçada, gente. Como vocês viram, pelo El Nino, no primeiro momento, que parece que tende a se agravar em termos de frequência, intensidade, em função dos modelos de aquecimento global. E, além disso, tem ainda a questão da competição com a pesca local pela antioveta, que é essa espécie aqui, de sardinha, como eu já falei, que é a base da cadeia alimentar, não só dele, como de todos os vertebrados daquela região. A antioveta é extremamente importante para a costa peruana. Ela é capturada há muito tempo, desde 1950, e as estimativas atuais de captura, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, são superiores a 250 milhões de toneladas para aquela região. Sendo o Peru considerado o país que captura 10% da população mundial de antiovetas. E, por mais incrível que pareça, a maioria dessa captura não é destinada ao consumo humano, justamente num país que tem grande problema relacionado à pobreza e ao consumo de proteína animal. 99% é dedicado à produção de farinha para a piscicultura, ração para outros peixes. Isso é impressionante para aquela região. Só voltando aqui, chamando a atenção, nos anos da década de 80 e a década de 90, nós temos dois grandes declínios, que a pesca da antioveta praticamente colapsou, mostrando justamente que são dois eventos de uninho os mais importantes e os mais fortes de toda a história desses fenômenos oceanográficos. Bom, temos uma nova espécie, já ameaçada, inclusive já tida como colocada nas listas de espécies ameaçadas de extinção da costa peruana. Mas o que importa isso para a costa do Peru? O que vai mudar na vida do peruano? Para a gente garantir a sobrevivência dessa espécie, a gente precisava garantir a sobrevivência da presa dessa espécie. Como já foi falado, a questão da interdependência. Para proteger essa espécie, a gente tinha que torná-la interessante para consumo humano, porque até então, até aquele momento, entre 2007 e 2008, não tinha interesse para consumo humano. Ela era voltada unicamente para a produção de farinha, de ração para outros peixes. Isso era fundamental para a fiscalização ser intensificada e a implementação de cotas que vão controlar, que vão regular as capturas da antioveta e, consequentemente, vão manter as capturas no nível sustentável, para o ecossistema se tornar sustentável para todos, para a pesca e para os vertebrados que se alimentam nessa antioveta. E aí é que entra o grande barato da conservação. Meus colegas peruanos, encabeçados pela bióloga Patrícia Majlouf, fizeram uma super campanha envolvendo todos os segmentos da sociedade peruana, buscando a participação de chefes e de vários restaurantes simples e sofisticados, também da região de Lima, designers gráficos, mídia escrita, mídia falada, internet, tudo isso envolvido para tentar começar a mudar a percepção do peruano com relação à antioveta. Campanhas, então, envolvendo a Semana Nacional da Antioveta começaram a partir do ano de 2007, onde vários restaurantes da cidade faziam vários pratos gourmets usando a antioveta que era tão depreciada pela comunidade local. E, além disso, os jornais publicavam, periodicamente, receitas dentro dos seus encartes para mostrar para a população que era importante comer a antioveta, que tinha um grande grau nutritivo e era gostosa. Além de, como o Rafael falou, tem que ser divertido, a antioveta tem que ser gostosa. E, gente, mudou o paradigma. De uma ração para peixe, feita a partir de peixes fedidos, muito cheios de espinhas, virou um prato gourmet extremamente apreciado pela população local. 20 meses depois, a campanha da antioveta, então, deu um boom. O aumento do consumo foi quase 50%. A gente teve companhias processando, então, vários produtos. Atualmente, tem mais de 24 produtos sendo feitos com base na antioveta. E as cotas começaram a ser discutidas. Vários fóruns de discussão com cooperativas de pescadores foram feitos dentro da universidade, com o governo, e começou a coisa ficar mais voltada para a conservação de uma maneira geral. Tudo isso, catalisado pelo meu amigo aqui, o lobo marinho peruano. Então, a biodiversidade tem uma conversa muito interessante, tem um papel muito importante para a conservação das pessoas também. Então, eu entendo que nesse módulo de conviver, uma maneira de interpretar isso também é que manter uma relação sustentável entre a pesca e a biodiversidade é uma forma de conviver. Muito obrigada. Aplausos Aplausos